Gente, a final do The Masked Singer Brasil já tá aí, falta um programa só pra gente entender quem são todos que estão por trás da máscara e um vencedor, mas eu tava pensando aqui que durante a temporada os jurados piraram, falaram nomes diversos, pessoas diferentes. Paulo Nunes que jogou no Palmeiras, muito bom! Tinha cantor, tinha gente do esporte, tinha jornalistas, escritores, um pouco de tudo. Aí eu fiz uma listinha aqui dos mais inusitados que eu adorei, que eu achei bem diferente. Os jacarés, os meninos disseram, Luiz Caldas, eu amei! Hoje também usou a dancinha, ó! Me veio uma onda Luiz Caldas! Luiz Caldas! Já pensou Luiz Caldas aqui nesse palco cantando pra gente, um fricote daqueles mais especiais? Aí o monstro Fernanda Torres. Eu acho que ia dar super Fernanda Torres, sabe por que? Fernanda, ela quando entra no personagem, ela arrasa, é uma super atriz. Ainda há a possibilidade de ser. O brigadeiro, eles falando, podia ser Cristiane Torroni. Cristiane Torroni. Epa! Torroni? É, porque é doce, né? Ah, Cristiane Torroni. A onça-pintada rolou assim um palpite de Kleber Machado. Kleber Machado? Você foi muito longe, muito bem agora. Ah, mas o Kleber Machado tá em Portugal? Sei lá onde ele anda ou ele pode ter ido lá. Adorei! E Chico Pinheiro. Já pensou Chico Pinheiro de onça? Dando notícia, vestido de onça-pintada? É o Chico Pinheiro. Meu Deus, cara! Olha o Chico Pinheiro! Simone, você não cansa de me surpreender, esse Chico Pinheiro! E o astronauta, por fim, que rolou assim um chic-win do Teletubbies. Já pensou? Mas o Teletubbies já é uma fantasia. Como é que uma fantasia tá dentro da fantasia do astronauta? Se bem que cabe, né? Será? Glória Maria. Ah, gente! É isso? Edu, você tem algum palpiste? Araraci, barabalhinha. Pronto. Com essa voz meio assim, me veio o Márcio Canuto na cabeça. Sei quem é você!